Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Olha o que eu tenho hoje para apresentar para vocês, Xiaomi Redmi K30. Queria de antemão agradecer ao Clênio do canal K-Tech, ele que enviou, forneceu para mim aqui o smartphone para poder gravar para vocês. Lembrando que não vai ter rifa dele, tá gente? Justamente por isso que o aparelho não é meu. E essa daqui é a versão chinesa, eu tenho evitado ao máximo fazer rifas de versões chinesas. Vamos esperar sair a versão global, o Mi 10T, o Mi 10T Pro já vão sair em breve. Vou trazer aqui para o canal e aí sim eu abro rifa para vocês, tá certo? Esse cara aqui, ele é a versão chinesa, mas ele já está com a Play Store instalada, foi comprado aqui na Europa já. Mas os links que eu vou deixar para vocês aí, que são do AliExpress e da Banggood, são da versão chinesa. Sendo que no AliExpress já vem com a ROM global instalada pela loja. Lembrando que não vai mudar a frequência do aparelho. O 4G dele só vai pegar na banda 3, tá bom, gente? Ele não tem banda 7 e não tem banda 28. A versão chinesa dele não tem essas bandas. Então, verifique antes qual é a frequência que roda na sua região, para você depois não ficar com o aparelho rodando só o 3G na sua mão. Se você quiser esperar sair a versão global dele, também eu acho uma excelente opção. Você acompanha pelos meus grupos de cupons que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Vou deixar alguns links aí. Não precisa entrar em todos, basta entrar em um deles, que o mesmo conteúdo que eu boto em um, eu boto no outro também. Então, você não precisa entrar em vários, tá ok? Basta um apenas. Esse cara aqui tem um processador Snapdragon 730G, que é o mesmo processador que vem no Xiaomi Mi Note 10. Vai rodar tudo tranquilo, com muita folga. Ele tem uma tela LCD IPS de 6.67 polegadas de 120 Hz. É uma tela muito fluida, uma tela muito bonita. Uma bateria de 4.500 mAh, vai rodar também durante o dia todo aí, acredito eu que sem muito estresse, sem problema nenhum. Câmera dupla frontal com sensor principal de 20 megapixels e 4 câmeras traseiras, onde o sensor principal é um Sony e MX-686 de 64 megapixels. Então, tá muito top o aparelho, vale a pena você dar uma conferida. Se você é novo por aqui, cara, se inscreva no canal, marque o sininho de notificações para você receber avisos de novos vídeos. Não deixa de se inscrever, isso me ajuda demais. E se você já é inscrito no canal, já deixe aquele like também, que isso também me fortalece demais, beleza? Bora lá então, galera. Unbox em primeiras impressões do Xiaomi Redmi K30. Partiu! Temos aqui em mãos, então, galera, a caixinha aqui do Redmi K30, que é a logo da Xiaomi, é uma caixa bem bonita, tá? Mas é uma caixa padrão também, que a Xiaomi sempre apresenta, né? Aqui embaixo a gente tem o dragãozinho da Redmi e aqui a gente tem a versão do smartphone, tá, gente? Essa daqui é a versão chinesa, 6D RAM com 128. Vamos abrir aqui a caixinha, o que a gente tem aqui dentro? Vamos tirar aqui, aqui já está o smartphone, vamos colocar de lado. Aqui nós temos o cabo USB tipo C, no padrão normal que a gente já conhece, tá? Vou deixar aqui de lado. E aqui temos o carregador, é um carregador turbo, tá, gente? É um carregador bem grande, bem parrudo. É um carregador com potência de 27 watts, tá certo? Ele vai carregar a bateria toda do aparelho de 0 a 100 em aproximadamente 1 hora e 10 minutos, tá? Então é um carregador bem rápido também. Aqui a gente tem a chavinha ejetora pra gavetinha. Lembrando que ele tem aquela gavetinha híbrida pra você utilizar dois nano SIM cards ou então um nano SIM card e um cartão de memória, tá? Aqui nós temos a case de silicone, também padrão, tradicional aí da Xiaomi. Com abertura aqui embaixo pra você fechar o buraquinho aqui do carregamento. Marquei isso também, padrão. E aqui nós temos certificado de garantia e o manual aqui de início rápido também, tudo em chinês, tá? E aqui agora tá o smartphone. Vamos remover essa capa aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Sem danificar. Pra gente poder colocar de volta depois, né? Tem que mandar de volta pro cliente isso aqui. E olha esse azul aqui, galera, ó. Porra, lindo, hein? Lindaço mesmo, olha. Muito show, cara, esse azul. Aqui ele tem esse degradê ao redor das câmeras, tá? Esse círculo aqui, meio brilhante, meio diferente aqui, né? Do padrão da cor da traseira. Aqui embaixo a gente tem a logo da Redmi. Apenas isso. Aqui vocês estão vendo melhor agora. E aqui a gente tem o flash, dual tone e as quatro câmeras, galera. Quatro câmeras. Sensor principal, traseiro aqui de 64 megapixels. Sony IMX 686 com abertura f1.9. Outro sensor de 8 megapixels que faz as fotos ultra-wide. E dois sensores de 2 megapixels cada um. Um pra fotos no formato macro e outro pra fazer o desfoque de fundo das fotos com efeito bokeh ativado. Tá realmente muito bonito, cara. Esse azul tá lindo, 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 cara, lindo. Tá de parabéns aí a Xiaomi pelo design do aparelho. Gostei demais. Ele tem uma bateria de 4.500 mAh, tá? Com aquele carregamento rápido de 27 watts. O processador dele é o Snapdragon 730G. É um processador também, o mesmo que vem no Xiaomi Mi Note 10. É um processador com um excelente desempenho e bem direcionado aí pra games, tá? Pra jogos. Então, com essa bateria, com esse processador, você vai conseguir rodar praticamente tudo aí dentro da Play Store. Sem maior dificuldade. Ele tem também uma GPU da Adreno 618 e proteção Gorilla Glass 5, tanto na traseira quanto na frontal também. Vamos ver aqui a tela dele agora, enquanto a gente liga. Lembrando aqui, gente, olha, ele não tem botão, tá? Aqui o leitor de impressões digitais é na lateral, junto com o botão Power. É tudo num local só, tá ok? Aqui ele tem os botões de volume, mais e menos. Aqui em cima, infravermelho e microfone redutor de ruídos. Aqui na outra lateral, somente a gavetinha, como eu falei, a gavetinha é híbrida. E aqui embaixo, a entrada P2 pra fone de ouvido, carregamento e transferência de dados USB tipo C, microfone e saída de som. Bem completinho também. Vamos ligar ele aqui. Enquanto eu faço aqui as configurações, vocês vão tomar aquela água que a gente já volta em seguida. Tá aqui então, galera, o aparelho já todo configurado. Aqui a gente já tem, ó. Aqui são duas câmeras frontais, tá, gente? Uma de 20 megapixels e outra de 2. A de 2 megapixels é pra fazer o fundo desfocado nas fotos aqui, selfie. Tá muito, muito bom mesmo. Aqui, ó, já configurei tudo pra vocês poderem ver. Vamos ver aqui o desbloqueio. Ele vai pedir a senha primeiro. Tá desbloqueado já. Vamos lá, travar aqui o aparelho, ó. Digital, desbloqueou. Bem rápido, tá, gente? Bem rápido. De novo, encostei, desbloqueou. Bem rápido. Aqui agora o desbloqueio facial, ó. Olhou pra mim, já desbloqueou, tá vendo? É só jogar ele pra cima aqui que ele já desbloqueia também. Bem rápido e bem eficiente, tá, gente? Ele não é um aparelho grosso, apesar da bateria de 4.500 e nem pesado também, tá, gente? É uma tela LCD de 6.67 polegadas. É uma tela linda, tá, gente? Muito bonita. Você não percebe pixel nenhum, de nada, de nada. Não perde nada pra uma tela AMOLED. Cores muito vivas, tá, gente? O smartphone tá um espetáculo realmente, muito bonito. E é uma tela de 120 Hz, com resolução de 1080 x 2400 pixels. Então você vai ter uma fluidez muito top com essa tela aqui. Aqui em ferramentas a gente vai encontrar o Mi Remote, que é o controle remoto, ok? Ele tem ali o sensor infravermelho, né? Aqui pra você gravar a voz. Aqui você tem o rádio FM. Gravar a tela, downloads, enfim, outras opções aqui. Mas bem completo o fato dele já ter rádio FM e o sensor infravermelho. Aqui com a case colocada. A case protege bem também, protege as câmeras aqui embaixo. Tá vendo? A borra dela, a rebarba dela é mais alta do que as câmeras aqui. E aqui na tela também, tá? Então ele já tem essa borda aqui, já por cima, pra fora da tela, pra proteger e não deixar a tela arranhar também, ok? E também não tira a beleza do aparelho, tá bom? Aqui você consegue ver a traseira toda brilhando aqui. Realmente esse azul ficou lindo, cara, lindo. Aqui pra quem falar que, ah, mas eu sou canhoto, eu pego o smartphone com a minha mão esquerda. Como é que eu vou desbloquear a tela? Aqui, ó. Eu já deixei configurado o meu indicador aqui cadastrado pra desbloquear a tela direto com o toque aqui, tá? Então você não vai ter dificuldade também. Caso você seja canhoto, é só cadastrar aqui a sua digital do indicador aqui da mão esquerda. E aí se você pegar com a direita, já tá cadastrado também o seu polegar da mão direita. Eu achei bem prático isso aqui, ficou realmente legal. É mais elegante, é mais estiloso você ter na tela, né? Mas aqui realmente é mais rápido, né? Aqui nas configurações, a gente já vai aqui em meu dispositivo. MIUI 11 já rodando, tá gente? Com o Android 10. Essa versão, como foi comprada já aqui na Europa, ela já veio com a Play Store instalada, tá? Mas a ROM dela é somente com o inglês e chinês. Mas você comprando nos links que eu vou deixar aqui embaixo, a loja já manda com a ROM Global oficial da Xiaomi, a MIUI, oficial instalada no aparelho, com Português Brasil e Play Store e tudo mais. Aqui o teste de AnTuTu que eu já realizei no aparelho, vocês vão ver aqui o resultado. Tá aí pra vocês, 275 mil pontos. É uma pontuação muito boa. Você vai, como eu falei também no início, conseguir rodar tudo que você quiser da Play Store sem problema algum aqui, tá bom? O som não vai travar, não vai engasgar, vai rodar tudo de boa. E aqui vamos fazer agora um teste de som. Vamos ver aqui a imagem e o som também. Ó, é um som mono, tá bom? Só sai aqui embaixo. Deixa eu ver aqui o brilho de tela, já tá no máximo. Uma tela muito bonita, como eu falei pra vocês, com uma resolução muito boa. Um notezinho lá no cantinho, também não vai atrapalhar em nada, tá? É um som bom, um som de qualidade, um som alto. Mas ele não sai aqui em cima. Aqui em cima somente o speaker pra chamadas, tá? O som é só aqui embaixo. Aqui abrindo agora a câmera, a gente tem aquele menu que a gente já conhece, tá? Da MIUI, que ela sempre traz. Aqui o HDR, inteligência artificial, modo macro. Aqui a gente tem embelezamento, alguns filtros pra você colocar também, se você quiser. Aqui na grande angular, de 0.6x. E aqui com o zoom óptico de 2x. Aqui a câmera de 64 megapixels, modo retrato, modo noite, Memoji, que é aquele pra você colocar o emoji na cara da pessoa que você tá fotografando, panorâmica e modo Pro. Você configura tudo manualmente aqui, tá? Aqui a gente tem o vídeo. Lembrando que ele filma a 4K Ultra HD. Aqui ó, 720, 1080. 4K a 30fps é a resolução máxima dele, tá? E aqui agora na câmera frontal, a gente já vê aqui também. Nas configurações, resolução máxima 1080p a 30fps pra vídeo, tá bom? E aqui pra fotos, a gente tem como eu já mostrei aqui pra vocês, como eu já falei no início, né? Câmera dupla de 20 megapixels aqui. Vamos tirar o efeito aqui de embelezamento. E aqui ele faz a foto retrato com a câmera dupla com efeito de desfoque, tá? Já vou fazer as fotos pra mostrar pra vocês aqui também. E aqui vídeo curto e slow motion, que é pra câmera traseira, tá bom? A 960fps. Vou mostrar aqui pra vocês já as fotos que eu realizei com o aparelho. Vamos lá. Aqui a primeira foto no formato macro, com uma resolução muito boa. Uma foto com muitos detalhes. Você não perde realmente em nada aqui. Uma foto excelente, tá? Aqui novamente no modo macro também, na tampinha da caneta, pegando todos os detalhes. Aqui agora a foto normal, ok? Uma foto abriu a câmera e tirou, fotografou. Uma resolução também excelente. Aqui agora a câmera de 64 megapixels. Olha como é que a gente consegue chamar no zoom. Sem perder qualidade na foto, cara. Realmente incrível, incrível. Aqui a grande angular. Uma abertura também muito boa. Bem ampla. Aqui com o zoom de 2x aplicado. Tá vendo aí, ó? Dá um zoom também legal. E aqui com o zoom máximo de 10x aplicado. Aqui agora a foto com a câmera frontal, ok? Abri e fotografei também. Mas a gente dá um zoom, a gente vê que tem muito detalhe também na foto. E aqui com o fundo desfocado, utilizando a câmera de 2 megapixels auxiliar aqui. Tá vendo que ele desfocou legal aqui o fundo, recortou bem. Tá vendo? Tudo perfeito aqui, tá? Não borrou a imagem, nada, nada, nada. Tudo certinho. Tudo ok com a câmera. Para uma câmera selfie, a foto ficou excelente. Redmi K30. As bordas dele laterais aqui são todas em aço, tá? Em metal frame. E aqui como eu falei, Gorilla Glass 5. Na frente e atrás. O aparelho tá realmente muito bonito. Esse azul tá lindo. Foi isso então galera. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!